O coronavírus é uma doença bastante perigosa. Não seja você a próxima vítima a estar infetada pelo Covid-19. Ao sair de casa, ande sempre prevenido com o álcool em gel. Lave as mãos regularmente. Ande sempre com a máscara e use as luvas entre as mãos. Este é um conselho da TV Belas para a sua casa. E assim ficou pronto.